Olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, esse likezinho, esse joinha aqui estamos aqui no Babyframe 49, a série já está esticando você caiu de paraquedas e procurou no youtube um conteúdo sobre Warframe aqui tem uma série destinada para quem está querendo começar para ter uma ideia aqui está na versão 49, então você vai clicar embaixo vai ter assim, Babyframe para iniciantes, então continuo aqui vou mostrar como pegar a Trinity, deu um trabalhinho essa bichinha, é o seguinte o BP dela você comprar aqui, está vendo, está 25 mil de crédito você compra aqui no mercado, é a bichinha, é o seguinte, ela é o suporte ela é da mana, bichinha, nota 10, essa bichinha é legal, deu trabalho vou mostrar aqui, você vai vir aqui na nave, antes de mais nada e vai comprar o BP dela, vem aqui no mercado, só vem aqui procurar e você escreve aqui Trinity, opa, está caindo meu trequinho aqui Trinity, tem algumas coisas aqui, tem a Trinity Prime e tal aí você compra isso aqui, esse aqui é o BP dela, que custa 25 mil de crédito beleza, eu estou aqui, está vendo, eu deixei de ser pobre, eu estou com os milhãozinhos aqui beleza, vamos lá, qual que é a parte dela, vamos mostrar aqui na forja e eu achei mais dificuldade de pegar o neurovisor dela, vamos lá Trinity, está aqui, então temos aqui a Trinity Normal, que eu comprei o BP dela e as três partes eu adquiri lá, fazendo as minções, tá gente então o mais difícil foi aqui, foi no neurovisor, já vou deixar construindo sensores neurais, liga metálica e polímero, nada de mais então vou aqui, já deixa eu construir a bichinha aqui então você vai ver que demora quantas horas? 12 horas e assim que fica pronto as três partes, eu compro essa parte aqui ah, um detalhe gente, dá um exemplo assim procura fazer isso aqui gente, vamos colocar aqui, vamos colocar Ash Ash, tá vendo aqui ó, tá vendo que faltam três, faltam duas, uma parte da Ash ainda o sistema, e eu poderia estar construindo aqui, tá gente porque eu prefiro não construir, pra quando eu for fazer, faça de uma vez só e também pra saber que eu já tinha feito, porque se você clicar aqui e construir você não sabe se você tem ele ou não, tá gente, então é uma dica bem prática pra todo mundo que quiser construir aqui ó, né tô aqui construindo o Helios Prime, é, vai ser o meu primeiro item Prime nesse personagem, vai ser, só que esse personagem eu não vou ter, eu vou ter armas Prime, talvez, tudo né mas, os personagens vão ser tudo normal, tá gente e aqui vai estar, porque vai estar o Necros e tem a Trinity, vamos lá é o seguinte gente, eu tô com uma build aqui do Volt, tá, mas pode ser qualquer outra build porque o lugar é meio chato, é o seguinte ó eu vou deixar o jogo solo, como deixei aqui em cima, tá lembrando, jogo solo, você pode pausar se apertar ESC e pausa, ele fica pausado, tá eu até mostro durante o jogo eu vou vir aqui em navegação eu tenho aqui, Plutão, tá, ó estamos aqui ó, liberando bastante parte, né eu tô aqui em Plutão, tá, em Plutão essa parte aqui ó, tá vendo ó é onde eu vou conseguir pegar o... as partes da Trinity mas eu vou perceber ó, ó, ele não aceita você precisa ter 20 sinalizadores de navegação ânimo para acessar esse local vocês vão perceber aqui ó, que eu tenho 15 o que é interessante gente quando você finaliza, quando você finaliza essa missão tá, eu vou pegar mais 5 vou ter 20, certo, beleza quando eu finalizar a missão eu vou ganhar mais 10 então na verdade, sempre eu tenho que fazer uma missão para conseguir mais 2 2 que dariam 10, tá porque cada vez que você vai matar um bichinho lá ele vai te dar 5 e aí você mata ele duas vezes e você consegue então assim, essa missão aqui ó esse termínio o que eu tô fazendo gente? eu tô indo pra missão se a nave não aparece eu quito e volto de novo tá sendo mais rápido eu peguei, comecei a fazer fazer missão ir até o final, até o final e às vezes não vem então eu prefiro eu fazer eu vou esperar a nave vir às vezes a nave vem e não traz esse é tipo uma âmbula que eles falam, né âmbula acho que é se ela não vir eu já quito e já vou pra próxima, tá vamos lá e aqui eu achei mais facilidade porque além de ser rápido tá e é um lugar que é aberto eu tô com uma celtenia aqui que tá testando a lenha em todo mundo e a missão de extermínio então você não tem muita preocupação e aí torcer pra que ela venha uma brincada pra ajudar no vídeo senão a gente quita e continua de novo agora a outra parte lá você vai ver que é um pouquinho um pouquinho mais chatinha aí eu vou mostrar um pouquinho uma vídeo de linha que eu estou fazendo lá ó, vamos ver se essa parte eu nunca lembro ter pego mas tudo bem a nave costuma vir em lugares abertos na nave de pouso que ela tem opa tá vindo a nave olha lá o barulho dela tá vindo tá vindo olha lá veio né primeiro aqui ó gente ó esse bichinho aqui ó tá vendo ai peraí tá vendo ali ó embaixo ali ó isso aqui ó isso aqui ó ai muita flor da cena ela vem pra cima embaixo ó tá vendo olha lá isso aqui ó deixa eu mostrar pra eles antes de matar isso aqui ó tá vendo isso aqui ó isso vai dropar tá vou dar um ult aqui ai vou botar essa bichinha aqui tem a bichinha? ah brabo não quer morrer não? ô peraí não puta tá acontecendo mais porra mesmo ah olha na porra dele olha na porra eu que morrer vai lá aí toma olha o bichinha vai arba solta tá calma doido vamos lá pronto é ah mas não morreu ainda não tá danada hein ah péssimo morreu pronto tá vou pegar aqui ó gente ó e vou fazer isso aqui ó como fosse um copo como fosse um ela vai dropar aqui ó peraí deixa eu matar esse bichinho péssimo mesmo demais seguinte o que eu tropei aqui ó que foi muito rápido vou apertar a letra P ó tá vendo sinalizador de navegação ânimo beleza eu dou 5 então eu tenho uma tela duas vezes pra conseguir 20 opa vou conseguir 10 é que eu tô falando 20 gente porque é o seguinte no final da missão que eu vou fazer lá ele vai me dar mais 10 mas calma que eu vou explicar tá legal é aqui dá 5 aí você faz de novo duas vezes aqui pra dar 5 é que na primeira você precisa fazer 4 vezes isso aqui é verdade ó primeira vez gente você vai fazer 4 vezes isso aqui pra conseguir pegar 20 aí a outra parte da trend você não tem que fazer mais 4 vezes você faz mais 2 essa missão cadê o bichinho ah me trolou tá pra lá então é o seguinte primeira vez que você vai fazer essa missão vou ter que fazer 4 vezes isso aqui tá se essa nave não vier tá você quita do jogo aqui ou compete se quiser tá até completar e vai de novo porque ela costuma posar aqui aqui também ela costuma vir aqui de novo será que ela vem aqui e as vezes você sabe o que eu faço as vezes eu fico esperando um pouquinho aqui vim aqui esperando ver se ela vem vamos ver eu acho que já veio uma face ela não vem de novo acho que não vem aqui é um outro ponto também que ela costuma vir ver se eu fico parado um pouquinho aqui nada não vem não vem não vai ali não eita agora é o meu cachorro é o meu cachorro é o cara de pod ah caçamba pera ai vou tacar o pôrralo eu peguei mais um que eu peguei aqui essa arma aqui não é boa pra fazer isso aqui deve ter o lugar bem apertado é mais que eu vou fazer fazer ao longe tem uma baratinha aqui não é baratinha não poxa o que eu tenho aqui eu fiz o escudo é esse aqui é bom também pra revelar né vamo lá vou dar um vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá aqui é um lugar que consuma vinha nave como eu já peguei ela vem pra ali como eu sei se ela apareceria aqui acho que não vai vir porque são os lugares que eu comecei a perceber que ela vem sempre que são nave de pousa nada não veio nenhuma ah tá lá peça estou querendo mostrar pro pessoal deixa eu gravar o vídeo de paz cadê navezinha? não e faz um barulhinho né não é não veio foi né agora bora tchau e o volt rapidinho pra essa missão faz um voltzinha não se preocupe muito com ai corre vamos lá volt talvez um outro personagem tá gente nada muito devido ficar a seu critério aí depois a buildzinha do voltzinha eu ponho a buildzinha do baby voltzinha calma não vou passar pra vocês não muita calma nessa hora beleza acho que amanhã amanhã vou colocar duas builds pra você amanhã acho que podia colocar né essas duas builds amanhã vai ser um dia especialzinho vai amanhã vou fazer um vídeo sobre essa build tanto do volt baby quanto the baby build ah tá calma que tem outra coisa vamos lá agora é o seguinte eu vou ter uma buildzinha prontinha aqui tá do meu voltzinha não tem nada demais no voltzinha desculpa do limbo tá eu deixei ela com alcance e duração tá gente depois amanhã amanhã eu mostro pra vocês a buildzinha tá porque senão o vídeo vai ficar extenso seguinte eu peguei aqui 20 vou deixar deixa solo vou deixar solo vai ó peguei 20 tá vendo agora se você vê aqui em cima tá vendo ali ó do lado lá ó missão assassinato alvo ambulans nível 3545 tá necessário 20 sinalizadores navegação ânimo possui o 20 beleza vou dar ok aqui e aí vou explicando o que você tem que fazer tá como eu tô com com limbo tá eu vou só narrando aqui pra vocês a magia que vou usar porque basicamente eu fico quase imortal aqui tá você pode fazer em grupo aqui pode também mas só que é todos tem que ter 20 pelo menos aquele sinalizador então antes você pegar 20 chamar seu amigo pra fazer aqui não vai adiantar você vai ter que vir aqui com com todos com o sinalizador tá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos começar a bala com essa aqui não quero matar ninguém pegar um pouquinho de mana aqui é a carys a minha é legal é bom se essa arma aqui é boa pra matar de longe tá gente de perto ela te trola pra cá você é incrível você poderia ter tudo aqui ó pode até não dar o meu wall de dash é tão fraquinho acabou o que a gente sabe wall de dash é isso você tá com um teno e você pula ctrl ctrl e barra de espaço opa tô com o W apertado ctrl e barra de espaço opa ctrl e barra de espaço tô sem energia também né ctrl barra de espaço beleza isso é o wall de dash é wall de dash que a gente chama vamos lá aqui só no finalzinho você vai pegar um painel lá tá um pouco longa a missão mas a missãozinha vai ser um pouquinho longa segura a peteca aí gente quer que você acompanhe isso aqui aqui vamos lá outro wall de dash teno e wall de dash ali a pum pum coitado desse meu essa minha conta aqui wall de dash tão pequenininho a outra estaria lá embaixo pera aí pa pera aí an eu vou ligar dentre o an em que eu vou ligar vamos lá esse kau com o game play ó ó ó ó rapaz a gente foi com estilo ó só aqui mesma coisa é hackear o painel como eu tô com uma a minha paração com um negocinho lá que tem três inimigos aqui embaixo mato você aqui cadê aqui embaixo É um apetecado aqui, e já era. Cadê o outro? Desce aqui ó, e vamos lá. Eu tô com um pouco de mana, tá? É isso que a gente vai fazer gente, matar de novo esse bichinho, tá? Só que a gente vai escanear ele para a nave não pegar. Eu vou pegar aqui ó, vou apertar o 4 do limbo, tá? Vou apertar o 2, vou tirar o escudo com essa arma 2 aqui, que bicho é brabo. Vou apertar o F aqui para tirar, ai, para tirar minha arma e vamos meter bala. Tirei, tirei. Cacete, peraí que tem alguma coisa aqui ó. Vou com um teno, tá? Porque como eu tô de limbo, aqui é só fazer isso aqui ó. Opa, tem outro aqui, tudo atrapalhado. Beleza? E aqui é o seguinte ó, o limbo me protege, tá? Não vou usar essa arma aqui ó. Aperto 2 para congelar, tá vendo? O meu limbo tá com bastante alcance, tá? E aí sempre, eu vou mais aqui, cuidado de eu apertar o 2, tá? Porque o 2 congela os bichos quando tiver que entrar no meu limbo. E também eu fico imune ao dano, né? Da nave, que vai vir uma nave aqui. Ela tem um dano, ó, que eu vou limbo, aperto o 4 de novo. Tá? E o que tem aqui dentro ó, aperto o 2. Tá? Já tô congelado. Tá, tá? Beleza. Vou pegando munição. Eu tô economizando a munição da Alceltra. Como ela gasta, né? Eu quero deixar aí pra matar o bicho que vem. Aqui temos o templo, tá vendo? Aqui em cima ó, 45 segundos, né? A nave, a nave... Toda essa nave grande aqui em cima, ó, uma sombra. Ela vai mandar uma nave, ó, aquela nave lá, tá vendo? Vai vir buscar âmbulas aqui ó. Só que ela não sabe, quem tiver que pegar essa âmbula vai virar uma bomba atômica ali dentro, tá? Aqui mesma coisa ó, espera a nave vir. Essa nave, se eu não tivesse no limbo, ela ia me arrebentar toda aqui, tá? E meter bala aí, vai estourar o chão. Vou jogar de novo o limbo aqui com o 4. Vou apertar o 2 pra congelar de novo. Meter bala nesses bichos aqui. E... Safe. Ela vai atacar. Ela vai em busca dela. Ela vai começar a querer me atacar. Ó, se eu vim aqui fora, gente, ó. Vim fora do limbo. Ó, o limbo tá grande, hein? Faz o limbo com alcance, gente. Alcance e duração, só isso. Ó, ela atirando em mim, ó. Faz nada, tá? Ela vai resgatar essa bichinha aqui. Leva esse presentinho pra vocês. Você nem sabe o que colocar aí dentro. Ah, vou matar a nave, cara. Vai lá, joga os perebas dela aqui. Né? É, tá atirando em mim, tá? Tá atirando, mas como eu tô dentro do limbo, tá? Eu não tenho... Olha lá. Aí ele entrou. Morreu. Entrou. Ó, e o limbo vai gastando, tá vendo? Por enquanto, não precisa nem se preocupar, ó. Tá grande ainda, tá vendo? Pode jogar uma bombinha. Olha o que faz com a bombinha de vocês lá. Nada. Ui. Ah, não aconteceu nada. Opa, acabou meu limbo. Agora... Opa, ai, tem um aqui, ó. Droga. Deixa eu usar aqui, ó. Primeira coisa, tá aqui, jogo dois. Vou congelar. Não, ele se puxei imune, tá? Vou pegar isso aí. Deixa eu pegar isso aqui. Ai, 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 ai. Vai me matar. Aperta o F. Vai. Opa. Vamos lá. Opa. Recarregar. Mete o Manu. Aí. Vou conter ali atrás. Já era. Pronto. Cadê? Vamos jogar isso aqui. Jogar o dois. Vai jogar uma bomba aí. Cadê? Onde deu esse tiro? Olha lá. Isso aqui dá um dano, gente, se eu tivesse. É, eu fiz o limbo. E o limbo faz o quê? Mais cócegas. Ai, que merda. Que merda dos seus tiros. Agora eu vou pegar. Agora eu preciso pegar mana e pegar... Um pouquinho de... É, armas. Opa. Ó, acabou dois, tá vendo? Eles vão entrar, ó. E aperto dois de novo pra poder congelar eles e meter bala. Enquanto isso, a nave tá lá, entendeu? Tentando te espetecar aqui, ó. Ela já vai mudar outra dela? Daqui a pouquinho. Vou pegar o quarto de novo aqui pra aumentar esse... Tem pouquinho de... Ó, cadê a nave dela? Aquela nave te dá dano. Os bichos de baixo te dão dano. E aí ela manda uma nave pra poder resgatar isso aqui. Também dá dano. Ó, acabou a... Tá vendo? Acabou aqui, acabou o dois. Eu aperto de novo. E aí eles vão... O que eles querem fazer? Eles querem desfazer esse código que eu fiz. Pra levar ela sem essa alteração, entendeu? É como se estivesse sabotando. É uma missão de sabotagem. Vamos lá. E eu tô conseguindo manter a mana aqui. Bater mais uma mana aqui embaixo. Cadê ela com a nave lá? Um segundo. Ah, tá aqui, ó. Ó lá. Essa bichinha aqui, ó. Vou jogar... Ó, gente, vou tirar o... Ó, joguei ali o... Você viu que eu já tomei dano? Acabou o meu limbo. Essa nave já vai conseguir me dar dano, entendeu? Mas agora... Vamos meter ela aqui. Ela vai jogar o gigante dela aqui. Joga lá. Ó lá. Tudo congelado no cima do meu limbo. É... Pronto. Fácil, né? Com o limbo, né? Muito fácil. Fácil. Tá? E eu vou colocar essa... Essa... Essa build aí pra vocês amanhã. Porque eu mostro o build do Volt. Né? Que é... Baby... Baby... Boom. É Baby Biruji. Cadê? Vamos esperar soltar mais alguma coisinha aqui. Ó, tá vendo? Minha cabana, ó. O que eu quero esperar é que ela solte um negocinho lá. Pra não gastar tanta mana. Ó lá. Tá acabando, minha mana. Aí, aqui. Beleza. Um, dois aqui. Ai, cacete. Isso mesmo? Nossa. Matou. Cadipode, matou. Ah, tá aqui. Cadipode. Corre, não. Pera aí. Que deu uma piaba em você, né? Vamos lá matar essa peste aqui. Ai. Pera aí. Pertar o doido aqui de novo. Ah, se você ficar pelando, né? Pera aí. Nossa senhora. Ah, pera aí. Perte não. O quatro. O dois aqui. Vai tomar esse dano maldito desse bicho aqui. Mas ele é lazarento. Não vai morrer não? Não vai morrer não. Não vai morrer na peixeira então. Vai na peixeira. Pronto. Nossa. Que brilho, hein? Que esse negócio aqui. É a nave maledita lá jogando. Uh, pera aí. Aqui eu esqueci que tem esse dano. Tem que ficar isso aqui, ó. Fica invisível, entendeu? Para não tomar dano da... Como eu estou não tendo... Acabou... Acabou... Acabou tudo... Acabou tudo bagaça ali. Pera aí. Vocês querem que querem pegar esse bagulhinho aqui, hein? Não tinha assim mais um não. Só esse, né? Tá doido? Isso aqui deu trabalho, hein? Um pouquinho que eu não consegui matar a nave ali. Já deu um trabalhinho. Mas você pode, gente, ó. Você pode fazer dinaros. Você pode fazer aqui com... É um personagem que te deixa pouco tanque, tá? Porque isso aqui vai te dar umas... Ó, eu já fiz muito de Cora também, tá? Cora... Um Frost também. Seria legalzinho. Para proteger você, entendeu? Mas aqui o Nimbo ficou bem mais de boa. Deu um... Passei um sufoquinho ali, mas... Deixa eu apertar aqui o F aqui. Para vir contra a minha arma. Deixa eu recarregar aqui, ó. Pegar mais uma munição aqui. Que o próximo ele vai apelar, que eu sei. O próximo ele vai mandar o Nullify. Aí... Começa a querer, tipo, estragar meio barato. Mas como é o último? Opa, cadê? Vou voltar pro Grimbo aqui que ele tá... Deixa eu soltar aqui o 4. Só pra não... Tirar esses cabras aqui. Vou pegar essa maninha aqui, ó. Já vou recarregar aqui e esperar... Cadê a outra, né? Cadê? O trabalho do Nullify é o seu trabalho do Nullify. Você, que as verdades morreram enquanto os créditos tricolam em cima. Mas não sei onde nasceu. Nasceu... Nasceu... Nasceu duas? Ah, na verdade não preciso entre as duas não, né? Entende? Ó... Como nasceu duas aqui... Não se preocupa com a outra não, tá? Deixa... Pra pecar você aqui... Que tampa você vai me matar... E... Toma... Eu morri! Eita peste! Ah, tem uns raios do caramba aqui. Estou tudo bem a mana. Toma! Ele matou o canipodre! Primeiro vou pegar essa bichinha aqui. Nossa senhora! Vamos lá... Eu vou reviver o canipodre e o canipodre morreu. Cadê o canipodre? Eu estou no limbo? Estou no limbo, né? Estou. Olha só os raios... Lasers... Explodindo tudo aqui. Ai, peste! Ah, maldita! Lá vem a outra também aqui pra me atrapalhar! Ai, cadê você? Maldito! Fica lá! Ai, puxa! Nazarenta! Ah, da puta! Estou andando em quem? Estou andando em essa porcadinha! Nossa senhora! Que frutaceiro, hein? Pera aí! Ai, você está no piqueando! Ah, sério! Pera aí! Vamos matar aquela porcadinha! Mas, faltou só um pedacinho! Vai! Não morreu! Toma! Vem logo os dois aqui, vim atrapalhando tudo! Tá, pronto! Já está com as duas aqui, ó! Neném quer pegar as duas, mas... A maldita veio aqui! Pronto, estou aqui! Eu tenho mais carga pra limbo? Tenho, né? Tenho! Vou jogar um aqui e o dois! E a gente precisa de mana agora! Vou pegar um pouco de mana aí! Matar um bichinho aqui da mana! Mana! Aí, peguei mana aqui no chão! Mais mana pra lá! Esse tem! Mas, também está acabando a partida já! 15 segundos! Então, já... Você vê que dá um pouquinho de trabalho isso aqui, né? Vou pegar mais um pouco de endo aqui! Munição! E vai! Vou chegar tudo aqui! Ó! Já está vindo ela com... Opa! Acabou! Vou pegar um pouco de trato! Fiquei! Vou levar tudo pra sua casa! Lá da minha culpa! Vai levar o cinco! Vai levar o cinco! Vai levar aqui também de presente? Então, leva isso aqui também, ó! Essa bomba atômica aqui! Leva assim! Leva tudo! Ó! Aqui, o seguinte, ó! O Moody Fire! Já tirou o meu bagulho aqui! Vou jogar esse aqui e tirar dois! Agora... E aí? Olha o cachorro! Soca ele! Eiii! Soca nem pôde! Morde ele! Não! Que pôde! Pega essa desgraça ali. Eles não vão ganhar. Osso, osso, osso. É osso? Morde ele. Cadê você? De novo aqui. Cachorro. O seguinte, ali o que a gente mandou de novo? Mandou as bombas lá. O que a gente fez? Isso aí foi pro saco, tá vendo? Aquelas ambulas que a gente mandou pra ela tá o quê? Tá só uma explosão lá. Ia arrebentar, olha lá. Foi pro saco. E agora a gente vai ganhar? Extração. Vamos ver o que a gente ganhou. Lembra, o Neurovisor é o mais difícil, gente, tá? E o que a gente tem aqui? Veio... Oh, só o que eu falei. O Neurovisor é o mais difícil. O que acontece aqui? No final, você acaba ganhando 10. Tá vendo? Sinalizador. Então o que acontece? A primeira vez, você vai ter que fazer 4 vezes. Pra juntar 20. Você vem aqui. Faz a missão, né? E aí você vai conseguir o quê, gente? Mais 10 no final da missão. E mais uma parte da Trinity, tá? O Neurovisor... Deixa eu ver aqui. Eu vou até apertar o ESC aqui, ó. ESC. Equipamentos. Inventário. Vamos ver aqui. Vou colocar Trinity. Trinity. Ué? Só isso? Trinity. Ah, tá. Pera aí. Eu tenho lá... Olha só. Eu tenho lá mais 3 partes, né? Então, quer dizer... Ah, 3 não foi difícil. Eu peguei... Em 6 vezes eu peguei... Dei SWOT, gente. Eu tenho aquela Trinity lá, certo? Tá fazendo. Se eu cancelar, eu vou ter 2 e 2. É. Não sei se é 33%, mas eu dei muita SWOT, tá? Beleza, gente? Deixe seu likezinho, seu joinha aqui. Amanhã eu vou trazer essas builds aqui. Sobre a build do... Do... Do VOLT. Baby VOLT. Eu vou dar uma mexidinha, tá? E aqui do... Do próprio Limbo, beleza? É um dia especial, né? Amanhã vai ser... Uma quarta-feira. Dia dos Baby Builds. Beleza? Falou, pessoal. Então até mais. Até amanhã. E deixa o likezinho aqui, hein? Não esquece nada. Tchau, tchau, tchau.